Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês vão conferir o primeiro ciclo de lavagem sem roupas da Lava e Seca Mideia Aqua 12kg Vamos lá! Bom pessoal, para fazer a primeira lavagem sem roupas, eu vou aqui no dispenser colocar uma quantidade bem pequena de sabão Senão vai formar muita espuma lá na máquina, vou mostrar para vocês Essa quantidade já é muito boa É suficiente Vou então fechar o dispenser e vou programar a máquina Eu vou ligar a Lava e Seca Vou selecionar o programa Eco Rápido Aqui no display ela está mostrando 59 minutos porque esse programa tem como padrão a secagem Eu vou apertar o Super Rápido Ela mudou para 15 minutos e saiu a secagem E agora então eu vou apertar o Iniciar e Pausar E aí Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.